Bom dia! Está começando o workshop do Haku de Morro Azul. Bem-vindos! E temos agora três assistentes, monitores que vão pegar no pesado, que é o Luiz, lá do ateliê, a Luana e o Matheus, do... O Luiz, o Luiz está aí, não é? O Luiz está aí. Está filmando. Vamos pegar no pesado, tá? Bom, é... Eu vou falar muito rápido. Então, o que é que está me chamando? Se você não quer fazer isso... Para não ter muita gente. Você está acostumado com isso, mas a gente não tem mestrade para isso, não. Mas é aquela foto que você fez de um monte. Sim, mas... Ela está quente, é isso? Não, 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 não. Bom, vou ver morar aqui, acabou com nada. Não, não. Não, não, não. Ah, é maravilhoso! Não, não, não. Não, não... Depois você me passa as paixões... Agora é maravilhoso. Acabou de virar. É, eu me lembro pra fazer isso. É sua assistente dela, né? É, eu sei. Acabei de virar. Peraí, peraí. Caraca, cada um virando da terra! Vem ver, rapá! Caiu o peixe pra taí, teu nome Vai pro Loco, agora todo mundo Vai, chega! Agora o Reinaldo não está no hospital O Reinaldo não vai ser fácil Pega por aí que eu passo por aqui Aí vou tampar aqui, hein? Olha aí que o Reinaldo não vai ser fácil Volta lá, Volta lá! Pera aí! E olha aqui, pera aí Sem luva, velho Hã? Sem luva também Pera aí, pera aí Gente, eu estou fazendo essa rádio, mas... Ficou luva! Ficou luva! Caríssimo! O que ele está pelando? O que? O resto... Esqueci Cadê esses meninos, hein? Estão almoçando, coitados Vocês mandaram... Foi embora! O motorista foi embora? Olha ali Vou colocar bolinha lá Olha ali Ah, tá tudo Tá bem Ah, na próxima eu vou... Vou... Ficou 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 É muito lindo É lindo É mágico, gente É mágico Olha lá Olha lá o buraco Por favor Pera, olha o buraco aí Que buraco Ah! Ah, que buraco Mais pra cá Um pouquinho mais pra cá, Silvio Pode ir von, mas... Foraj oxido Então, por favor Eок describe Qual o buraco Especial É uma feita essa, mas eu levo. Eu seguro. É uma feita essa, mas eu levo. 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 Eu levo. É uma feita essa, mas eu levo. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.